Olá, essa atividade já foi gravada anteriormente. Estamos nesse momento no nosso período de recesso, mas a partir do mês de março retomaremos com as atividades semanais ao vivo. Para aqueles que se interessarem, na descrição do vídeo há links com informações importantes sobre a logosofia. Uma ótima atividade a todos! Então, boa noite. Eu me chamo Isabela, eu estou estudante de Arquitetura, eu tenho 25 anos. A reunião de hoje tem como tema Pensamentos e sua atuação na mente. O que é um pensamento para vocês? Por que será que esse tema foi escolhido para essa reunião? Agora, enquanto a reunião inicia, estão realmente prestando atenção no que está sendo apresentado? Ou estão, como se diz, com a mente em outro lugar? Recordam do último pensamento que tiveram? Eu vou relatar algo agora que eu vivi para ficar mais claro o que é um pensamento. O exemplo que eu vou dar, eu imagino que todos aqui já tenham vivido. E se não, devem estar vivendo agora. Bom, eu ainda estou na faculdade, e nesse momento eu tenho as minhas aulas à distância. E como é quando eu participo de uma aula? Ou quando eu participo de alguma palestra? Ou até mesmo dessa reunião aqui? Eu consigo focar a minha atenção 100%? Será? Não vem nenhum pensamento que me distrai? Esses dias, durante uma aula, eu fui observando os pensamentos que já surgiram. No primeiro dia, assim que a aula começou, eu me dei conta de que o quarto não estava organizado como eu gostaria. O pensamento que surgiu foi mais ou menos assim. Ai, meu quarto está tão desorganizado. Eu já devia ter arrumado antes. Eu detesto estar em ambientes bagunçados. Não me faz bem. Eu preciso arrumar. E lá veio a vontade de levantar e arrumar o quarto. Mas será que eu precisava arrumar o quarto naquela hora? Bom, o pensamento me dizia que sim. E outro pensamento que me surgiu foi... Ai, poxa vida. A minha amiga me mandou mensagem ontem. E eu ainda não consegui responder. Tão ruim quando alguém demora para me responder. Ai, tadinha. Eu preciso responder agora. Quantas vezes, ao me propor a estudar, a prestar atenção na aula, eu me deixei levar por pensamentos contrários ao meu objetivo? E veio mais um pensamento. Mais dois, na verdade. Qual o problema de levantar e arrumar o quarto rapidinho? Ou de responder a mensagem da minha amiga? Os pensamentos me diziam que não havia problema nenhum. E mais. O professor nem é ver. Chega a ser engraçado. Pensar depois de acontecer. Como os pensamentos são bem afiadinhos. Mas pensando agora. Qual o problema de arrumar o quarto naquela hora? Ou responder a minha amiga? Antes de fazer arquitetura, eu fiz um tempo de engenharia. E foi muito difícil tomar a decisão de trancar a engenharia e ir fazer arquitetura. Mas eu fiz isso por um querer muito verdadeiro. De fazer o curso que eu faço hoje. Atender àqueles pensamentos, ou a tantos outros que surgem durante as minhas aulas, que me fazem dispersar, me colocam muito longe de onde o meu querer tão forte de fazer esse curso me colocam. E além de me colocar em uma posição desleal com os meus professores, que tanto se esforçam em preparar as aulas e em me ensinar. Os pensamentos que atuavam na minha mente tinham as falas que eu se pude. Conseguem recordar da fala de algum pensamento? Esse exemplo que eu dei da aula é um exemplo micro da interferência dos pensamentos na minha mente. Quantos grandes objetivos de vida já foram esquecidos por situações comuns? Por eu abandoná-los para realizar atividades de menor importância? Na época do vestibular, por exemplo. A vontade de ver série era enorme. Não que eu não pudesse fazer isso. Mas se eu fizesse sempre que o pensamento surgiria, dificilmente eu passaria no vestibular. Pois eu deixaria muitos momentos de estudo para ver aquele novo episódio que lançou. Durante o meu estudo para essa reunião, um trechinho de um livro que eu vou projetar agora para vocês, me esclarecer um pouquinho sobre o que eu senti e com o que eu relatei agora. Há na mente um grande número de pensamentos mandosos. E muitas vezes os seres não têm nem a remota ideia do quanto podem eles dentro dela, ficando surpresos depois de realizar atos e coisas que não teriam cometido se tivessem pensado. Não teriam cometido se tivessem pensado. Isto prova que há pensamentos capazes de transformar o ser, de levá-lo por caminhos extraviados, ao extremo de anular-lhe a razão. Já aconteceu com vocês? Fazer algo, tomar uma atitude, e depois se dar conta de que não era bem daquele jeito que queriam ter agido? Eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes comigo. Mas eu vou chamar agora a Patrícia, que vai nos contar um pouquinho sobre algo que viveu em relação a isso. Olá, boa noite. Esse tema dos pensamentos sempre me chamou muita atenção. Mas não é muito fácil observar a mente, identificar esses pensamentos, e conseguir agir e mudar aquilo que não é confortável, não é mesmo? E eu vou trazer para vocês algo que eu vivi fazendo essas observações e aprendendo um pouquinho mais com a logosofia. Então, alguns dias atrás, uma estudante de logosofia relatou algo que me chamou muita atenção. Ela havia percebido que, às vezes, um pensamento de temor pode ser a causa de alguns adiamentos que a gente vive. Então, por que a gente adia as coisas? A gente fica postergando algumas situações, algumas decisões, algumas oportunidades. E eu não sei vocês, mas volta e meia, eu me vejo fazendo essas coisas, adiando algumas decisões. E estudando sobre esse tema de pensamentos, por conta dessa atividade que se aproximava, eu decidi, então, investigar que situações da minha vida eu costumo adiar e aí tentar observar o que está por detrás desses adiamentos. O que me vem à mente quando eu estou vivendo essas situações? Qual é a fala do pensamento? O que eu penso? E aí eu adio a atividade, a situação, a opção, a dúvida. Então, recentemente eu percebi que eu precisaria resolver um problema e que a melhor solução, depois de muito refletir, para aquele problema, seria através de uma conversa séria com uma pessoa da minha família. Então, como se preparar para uma situação como essa? E por que eu não resolvi essa situação de forma rápida? Por que eu ficava adiando aquela conversa, protelando, evitando? E os pensamentos que eu identifiquei em relação a esse problema que eu vivia, a esse adiamento em relação a essa conversa com esse ser, foram esses aqui. Essa pessoa não vai me entender, ela vai reagir comigo, ela não vai gostar do que eu tenho a dizer, talvez ela não concorde com aquilo que eu tenho para falar, pode ser que a nossa relação se debilite ou se abale por conta das coisas que eu preciso falar, o que essa pessoa vai pensar de mim se eu me colocar dessa forma, né? E todos esses pensamentos, eles não me ajudam a resolver a situação, né? Eles não me dão a solução. E aquela conversa, né, ela precisava acontecer de uma forma ou de outra, né? Para o bem de nós dois, assim, na situação envolvida, né? E quando esses pensamentos estão na minha mente, né? Eu vejo que eles tornam o problema muito maior do que ele realmente é. Porque toda essa atitude, né, de ficar prolongando e adiando a resolução de uma situação dentro de mim, eu vou aumentando a intensidade daquele problema e deixo, né, vou prolongando, às vezes um sofrimento, uma incomodação por conta de uma situação que eu posso resolver mais rapidamente, né? E aí, eu recordei, né, pensando na situação que eu precisava resolver, lembrando do elemento, né, do pensamento que está por detrás dessas situações de adiamento, eu recordei de um trecho de Logosofia que para mim é uma defesa, assim, e que tem bastante a ver com essa questão que eu estou vivendo, em que o autor, ele fala mais ou menos assim, que é necessário colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Então, assim, o que ficou dessa situação para mim, né? Que aprender a identificar que pensamentos me impedem de avançar me ajuda a saber aonde que eu preciso focar as minhas energias, as minhas decisões, né? Então, nessa situação que eu relatei para vocês, eu pude ver que a atuação desses pensamentos me impediam, então, de avançar, né? E conseguir agir de outra forma. E como que foi a minha atitude, né? Agir com mais firmeza e decisão. Então, eu preciso ter uma conversa séria com esse ser, eu preciso me preparar para essa situação, e aí, ela precisa acontecer para daí os pensamentos pararem de ter tanta intensidade na minha mente. E, no fim, a conversa já aconteceu, o problema está sendo solucionado, e foi importante para mim, e foi importante para outro ser também. Então, fica como um relato aí para vocês do que é observar os pensamentos. Muito grata, Patrícia. Então, continuando. Ter contato com o conceito de pensamentos não só me esclareceu sobre o que acontecia dentro de mim, mas também ampliou o meu olhar sobre os meus objetivos de vida. Tem mais um textinho que eu gostaria de compartilhar com vocês. O homem, para chegar a ser verdadeiramente dono de si mesmo, deve ter pleno domínio sobre seus pensamentos. Então, também o terá sobre sua vontade. Quando abandono uma atividade que eu me propus para fazer outra qualquer, eu sou dona de mim mesma? Sou dona da minha vontade? Se eu me proponho a fazer uma dieta, por exemplo, como é? Aposto que muitos aqui já fizeram ou tentaram começar, não. Uma coisa comum, assim, né? E fazer dieta? Não é algo fácil, né? Por que será? Eu vejo que a parte mais difícil de fazer uma dieta é justamente o começo. Justamente quando eu preciso abandonar os velhos atos. Tem sempre aquela história do ah, segunda-feira eu começo. E aquela segunda demora para chegar, né? Porque tem um aniversário, porque hoje minha mãe fez um bolo, ou, ah, hoje não, porque eu preciso de empenho e eu não estou sentindo que eu comecei a semana assim. E quando que chega essa segunda-feira? Eu penso que o desafio, ele está na tomada de decisão. Pois a mente enche de pensamentos, nos mostrando e até mesmo fazendo sentir uma vontade ainda maior de comer aquilo que eu não posso. sejam carboidratos, os doces, enfim, o que tiver que restringir. Eu agora, na quarentena, resolvi começar uma dieta. Mas vi que, muitas vezes, na tentativa de cortar os doces, eu não fui firme o suficiente. Me deixei levar por pensamentos. E, refletindo depois, me dei conta que eu não estava com fome para comer aquele doce. Será que eu precisava mesmo ter comida? Se o meu objetivo era fazer a dieta e emagrecer, essa decisão de comer o doce estava de acordo com o que eu queria ou não? Eu fui dona de mim mesma, da minha mente, tomando essa decisão de comer o doce? Nesse momento, eu atendi, então, a vontade minha ou a vontade de um pensamento? No início da reunião, eu fiz uma pergunta. Por que será que esse tema dos pensamentos foi escolhido para essa reunião? Por que esse tema é importante? esse conceito de pensamento é um conceito básico, bem simples, mas ele move tudo. E, à medida que eu fui estudando logosofia e entendendo mais sobre os pensamentos, eu fui me dando conta que esse conceito, ele não serve apenas para estudar e ir bem numa prova ou para viver com uma alimentação mais saudável, mas porque eu quero me tornar um ser melhor todos os meus dias, porque eu quero colaborar para a humanidade melhor. E isso eu só vou conseguir quando eu mudar a mim mesma. O conceito de pensamento é o conceito básico, como eu falei antes, né? E como que eu vou me conhecer e, consequentemente, evoluir se eu não sei o que há dentro de mim? se eu não sei no que eu preciso avançar? Quando esse tema me foi sugerido, eu achei até um pouco engraçado pensar em uma reunião com esse tema em exclusivo, assim, pois ele está em todas as reuniões ficadas. Não tem como falar da nossa vida, do tempo, de organização, de evolução sem falar da mente. Sem falar do que a compor. Os pensamentos são agentes muito ativos e eu venho entendendo que para evoluir e, consequentemente, ser melhor, eu preciso aprender a conhecê-los, a selecioná-los, os que são bons, os que são ruins e os que eu quero que permaneçam junto comigo para conquistar os meus objetivos. Então, existem pensamentos que atuam de acordo com a minha vontade e outros que não. Mas e agora? Como saber quais pensamentos eu devo atender? O Autorologosofia nos deixou muitas instruções de como classificar os pensamentos que atuam em nossas mentes. Eu vou ler mais um trechinho agora para vocês que fala sobre isso. Individualizados os pensamentos, segundo acabamos de indicar, passar-se-á a classificá-los por ordem de atividade e de contribuição. Aparecerão, assim, os úteis que respondem às necessidades diárias e de cujo concurso não se pode prescindir, os que servem aos altos objetivos da inteligência, participando no desenvolvimento das preferências do espírito, os que não contribuem praticamente com nada, contrários a toda tentativa de aperfeiçoamento. Observando a minha vida, eu vi que existe uma dualidade nos pensamentos da minha mente, bem como o autor classifica, úteis e inúteis. Pensamentos que me colocam para cima, que me fazem olhar todo o meu esforço que eu já alcancei como superação e outros de queixa, de cobrança e que não me agregam em nada. No curso de arquitetura que eu faço, temos muito mais trabalhos do que provas e esses trabalhos geralmente são extensos, necessitam uma grande riqueza de detalhes e exigem muito dos alunos, exigem muito de mim. Imaginem quantos pensamentos desses trabalhos não fazem borbulhar na mente. E eu já observei duas situações que acontecem na minha mente, mais ou menos a primeira. Nossa, mas como esse trabalho está ficando bom? Tem trabalhos que exigem, mas é tão bom ver o quanto a gente aprende e se supera com eles. Quando que eu diria que ia conseguir fazer um trabalho assim? E uma outra situação, com pensamentos assim, ai, está ficando bom, mas falta tanto e eu sou tão de vagar. Ai, eu podia estar fazendo outras coisas bem mais legais do que estar aqui sentada na frente do computador. Tem cursos tão mais fáceis, por que que eu sempre tenho que escolher o mais difícil? Esse pensamento sobre o fácil, eu vejo surgir na minha mente sempre que me encontro frente a algo difícil, que me exige um esforço maior do que o normal, naquele sentido de que a grama do vizinho é sempre mais lente que a minha. Sem olhar o esforço empenhado em uma situação ou em outro curso, por exemplo, é claro que vai parecer sempre mais fácil frente ao meu olhar. E claramente, agora, comparando as duas situações que eu relatoi, a gente consegue ver qual é melhor e em qual delas eu me sinto melhor. Mas qual será que eu dou voz na hora de fazer os meus trabalhos? Muitas vezes é fácil identificar quais são os pensamentos bons e quais não. Mas o que fazer na hora que o pensamento ocorre? Quando o professor passa aquele trabalho tenso, cheio de detalhes e aquele prazo apertado, será que é fácil escolher os pensamentos que eu quero ter na minha mente? Quando essa é a segunda situação, aqueles pensamentos de queixa ocorrem na minha mente. Eu tenho me esforçado em substituir aquele pensamento, aqueles, que não é só um. E eu me esforço em ver meu professor como um futuro cliente, bem exigente. E eu penso que meu professor está ali colaborando em me preparar para o futuro. No tanto que eu sonhei em fazer esse curso e que eu quero guardar nele as melhores informações. E que de forma alguma eu quero viver essa fase da minha vida de forma penosa. Bem, pelo contrário. Eu dei o exemplo agora da minha vida de aluna. Aluna de arquitetura. Mas essa luta entre os pensamentos bons e ruins acontece também na minha vida de filha, na minha vida de irmã, de estagiária, de namorada. E como que eu quero viver a minha vida? O que eu aprendo sobre conhecer a minha mente, identificar os pensamentos e selecioná-los me permite ser livre. Dona de mim mesma para escolher de acordo como eu quero ser. De acordo com o que eu quero para a minha vida. Me libertar dos pensamentos que na verdade só me tiram energia. mas além desses pensamentos dos bons e ruins, existem também os pensamentos próprios e os pensamentos alheios. Já tinham pensado nisso? Que na minha mente não estão só os pensamentos criados por mim? E será que um pensamento meu é sempre bom? E um alheio é sempre ruim? Ou se tiver? Eu vou chamar agora a Ivana que vai trazer um pouquinho sobre isso da gente. Boa noite a todos. Eu vou relatar uma experiência muito simples que eu vivi ontem. Eu vou voltar ao mesmo exemplo que a Isa falou no início sobre a dieta. Eu já tentei fazer dieta várias vezes e nem todas essas tentativas foram bem sucedidas. e há algumas semanas eu e a minha irmã passamos a cuidar mais da nossa alimentação pesquisando receitas provando coisas saudáveis enfim uma acaba estimulando a outra nesse caso. Mas o que que isso tem a ver com os pensamentos próprios e alheios? Eu vou explicar. Ontem eu vivi algo bem interessante eu fiquei com vontade de comer um pastel que não tem nada a ver com a minha dieta. Daí eu entrei no iFood escolhi tudo que eu queria enchi o carrinho e mandei uma mensagem pra minha irmã assim vontade de comer pastel e eu fiquei esperando a resposta dela eu imaginei que ela ia falar assim nossa eu também sou enfim o que seria um aval pra eu pedir o pastel e comer tranquila já que a gente tá se sortando muito com a dieta enfim que seria uma recompensa só que daí ela respondeu assim eu estou me cuidando mais essa semana lembra que no domingo a gente tem aquele compromisso nesse momento eu voltei pro iFood esvaziei o meu carrinho e peguei uma fruta pra matar a minha fome naquele momento essa simples experiência deixou claro pra mim a atuação dos meus pensamentos e dos pensamentos alheios que no caso são os pensamentos da minha irmã vejam o meu pensamento naquele momento era de sair da dieta e ir contra o meu propósito de ser mais saudável no caso o meu pensamento ele era um pensamento ruim e a minha irmã ela está firme no propósito e o pensamento de decisão dela acabou passando pra mim que é o pensamento bom com isso a gente pode ver que nem sempre os meus pensamentos são os pensamentos bons e os alheios são os ruins por isso que a gente tem que estar sempre atento pra selecionar os melhores essa experiência que eu relatei ela é bastante prática e muitas vezes a gente acaba vivendo sem perceber e eu trouxe justamente ela pra ilustrar essa atuação dos pensamentos como algo simples mas que pode mudar o nosso dia a nossa vida com o estudo da logosofia eu tenho aprendido a ver a minha vida de uma forma mais clara e transformar momentos simples em oportunidades de aprendizado aqui eu falei sobre a dieta mas isso serve pra tudo na vida no meu dia a dia eu me deparo com diversos exemplos por exemplo de pessoas fazendo o bem que me estimulam a querer ser melhor eu vejo aí a força de um pensamento alheio bom atuando também sobre mim obrigada Isa obrigada Ivana bom eu venho aprendendo então a olhar pra dentro e a me conhecer né a buscar as causas das minhas ações dentro de mim e não fora e eu já ouvi muitas pessoas dizendo que quando eu fiquei nas crianças assim queriam mudar o mundo será que algum de vocês aqui bom eu fui ter pensamentos assim um pouco depois já como adolescente e eu senti essa vontade de mudar o mundo muito forte dentro de mim quando eu via coisas erradas quando eu ouvia notícias ruins e eu não queria mas nada aquilo acontecesse mas o que eu no auge da minha adolescência com tanta coisa pra aprender ainda poderia fazer e o que eu posso fazer hoje pra mudar o mundo toda vez que eu pensava nisso quando eu era adolescente eu só conseguia ver atos grandiosos assim né relacionados a ONU a saúde grandes violações coisas muito muito grandes coisas que eu não tinha como fazer o que estava muito distante da minha realidade mas e agora quando eu aprendi sobre a realidade dos pensamentos algo mudou dentro de mim eu não tinha como mudar o mundo todo ali e agora mas eu poderia começar pela humanidade mais próxima de mim e que humanidade é sou eu quando eu aprendo a me conhecer a entender como funciona a minha mente as causas e consequências das minhas ações eu posso assim mudar a minha conduta por exemplo né e como que eu me sinto quando eu consigo evitar um desentendimento ou quando eu consigo influenciar alguém positivamente sobre a aula decisões forma de agir não sinto bem né não sei vocês mas eu me sinto bem e eu penso que essa é a melhor forma e a mais próxima da minha realidade de transformar no mundo conseguir que as próximas gerações sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa inspirar não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor então eu gostaria de agradecer a todos por terem participado da reunião de hoje essas reuniões são uma oportunidade muito grande para mim de compartilhar um pouquinho dentre tantas as coisas que tem feito tão bem para a minha vida quem se interessou pelo tema ou pela logosofia e quiser saber mais a Fundação Logosófica oferece um curso uma vez por semana de uma hora gratuito eu já fiz esse curso e posso dizer que ele é muito bom e nele a gente pode tirar as nossas dúvidas e conhecer um pouquinho mais sobre o que estudamos aqui e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto